Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo pra que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Segura, 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 segura. Deu meio gol. Papa Lavrinha e Marcelo, título? Foi bom, bom, conseguimos. O dia todo de jogo, de disputa, bem pegado, bem acirrado. Nós montamos um time modesto, só com o pessoal da cidade, aqui não vem ninguém de fora. Não investimos nem um real nos nossos times, só o pessoal daqui da cidade, não gastamos nada. E conseguimos esse título, né? Pra nós, isso aí foi muito bom. Acho que nós vamos representar a cidade muito bem fora, lá em Torres, né? E é isso aí, agora é comemorar, né? E o pagode vai rolar ali, Marcelo? Com certeza, agora vamos comemorar, agora tá na hora do pagode, é hora de nós comemorar. Parabéns. Obrigado. Vem hoje, vem hoje. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto